Tinta Você gruda nele e ela fica tão raiva Pegou aqui Não, não, não Traz ela, porque Aqui, ó Peraí, dá um Tá aqui, ó Pega, Brisa, aqui Ó, ó Agora coloca Nossa boca, coloca na nossa boca Você lá quer que é feito isso? Caminho Caminho Põe, Tinta, na boca Ó, Brisa, ó Pega aí, ó Vai, Patrícia, põe ela pertinho Pega, Brisa, aqui, ó, comida Agora não chega fora Vai, vai, deixa Vai, Brisa, vai Deixa ela ir pra calar O sal é salgado Você tá acostumado a cachorro Ui, tá suco Tirou? Eu filmei Deixa ela ir